Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver com o nome Quando a gente ama, não perdeu dinheiro Só se quer amor, se quer amar, se quer amar De jeito nenhum, não quero dinheiro, não quero amor sincero Isso é que eu quero, não quero dinheiro, eu só quero amar Te espero pra ver se você vem, não se trovo nessa vida por ninguém Porque eu te amo, eu te quero bem Nessa vida a gente tem De ser feliz, de ser amado por alguém Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver com o nome Quando a gente ama, não perdeu dinheiro Só se quer amor, se quer amor De jeito nenhum, não quero dinheiro, eu quero amor sincero Isso é que eu espero de todo mundo inteiro Isso é que eu espero de todo mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Ai, hopefully quero amor, se quer 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 amar A semana inteira Lieber, você não sabe grita, eu tô no nome, não perdeu inspirational E sweber, seja feliz, de ser feliz, eu só quero 하면서 E eu espero de todo mundo inteiro,zte quer amor, se quer amor, se quer amor, se quer amor! E se você quer não perdeu dinheiro, eu quero amor sincero Só se quer amar, se eu espero de todo mundo inteiro, eu só quero amar A semana inteira fiquei esperando Tive sorrindo pra te ver cantando Quando a gente ama, não vem sem dinheiro Só se quer, eu só quero amar Do jeito de maneira, não quero dinheiro É o amor sincero, isso é o que eu espero Do jeito de maneira, não quero dinheiro É o sacramento, amém A semana inteira E aí? Pra te ver Essa todo mundo sabe, hein? Pra te ver Quando a gente não se quer Só se quer Se quer, se quer Amar Do jeito de maneira, não quero dinheiro Eu quero amor sincero, isso é o que eu De todo mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Quero tudo, quero tudo